Forrozão do Zé Calunga Canal GK CDs no Youtube O Moral de Baratinga, Bahia Olha a morena de tosa O sozinho foi miquinho É tão lindo e é que a mossa Poderia ser pra mim Gostei tanto de você Será que não gostou de mim? Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Foi embora me deixou Sozinho sofrendo aqui Joguei a perna pra cima A perna parou no ar Depois que meu bem foi embora Minha vida é só chorar Segura a pior do Maravá Quando ela foi embora E não dá certeza de mim Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Quando ela foi embora Por esse mundo ao seu carinho Eu fiquei abandonado Triste sem o seu carinho Eu fiquei desesperado Triste sem o seu carinho Me liguei, mandei mensagem Tu não é doido pra mim Venha meu amor de volta Tu não me faz sofrer assim Venha meu amor de volta Tu não me faz sofrer assim Porrozando Zeca Lunga Ei galera, segura o concerto Alunga o rio É o seu primeiro CD Voluminum pra você, Brasil Se eu não te quero mais Eu vou deixar você Meu coração pediu pra te esquecer Você me pisou pensando em eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Você me pisou pensando em eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Eu vou partir daqui Não quero mais te ver Vou te dar uma cena Dá pra perceber Eu não te amo mais Vou dar um fora em você Não quero mulher bandida Para me fazer sofrer Não te amo mais Vou dar um fora em você Não quero mulher bandida Para me fazer sofrer No tempo que eu tava Eu tava tudo por você Você não agradece Quando tem um ver querer Tu vai sofrer no mundo Sem saber o que fazer Não sabe se encontrar Outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo Sem saber o que fazer Não sabe se encontrar Outro homem pra você Eu vou partir daqui Não quero mais te ver Vou te dar uma cena Dá pra perceber Eu não te amo mais Vou dar um fora em você Não quero mulher bandida Para me fazer sofrer Eu não te amo mais Vou dar um fora em você Não quero mulher bandida Para me fazer sofrer No tempo que eu te amava Dava tudo por você Você não agradece Mas eu tenho nem querer Tu vai sofrer no mundo Sem saber o que fazer Não sabe se encontrar Outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo Sem saber o que fazer Não sabe se encontrar Outro homem pra você Porrozão do Zeca Lunga Galera apaixonada Segura com o Zeca Lunga É só modão Olha que morena linda Cai pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha que menina linda Cai pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Quero enroscar No seu corpo a ladinho Mas quero um dia De sua bem-moladinho Quero enroscar No seu corpo a ladinho Mas quero um dia De sua bem-moladinho Galera quero agradecer O meu grande amigo Ferginho do Estúdio Por seu trabalho Obrigado garoto Olha que morena linda Ganha pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Olha que menina linda Ganha pra cima de mim Quero um abraço Você me dá um beijinho Quero enroscar Venha dançar, venha bolar Venha quebrando balançando o buruzinho Olha aqui menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui menina linda, ganha pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo ao ladinho Mas quero o dia de sua bem no leãozinho Quero enroscar no seu corpo ao ladinho Mas quero o dia de sua bem no leãozinho Eu quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca pra me dar o seu carinho Quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca pra me dar o seu carinho Eu quero te agarrar, vou te agarrar Eu quero te agarrar, vou te agarrar Eu quero te agarrar, vou te agarrar O frio do mês de junho chegou pela madrugada Eu estou aqui sozinho, vou procurar uma namorada Vou entrar no meu carão, vou queimando o chão Vou cortando estrada Quero amar ser o dia no braço de uma mulher amada Oh, estou desmoada Eu vou tomar todo e eu vou puxar com a galerada Eu já estou na parada Quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Já estou aqui disposto, seja lá o que Deus quiser Porque eu sou bom farão, existe muita mulher Seja loira ou morena, topo tudo que vier Vou gastar o meu carão, com ela no cabaré Eu estou desmoada Eu vou tomar todo e eu vou puxar com a galerada Eu estou na parada Quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Porrozão do Zeca Lunga Essa música é mais uma composição do Zeca Lunga O meu amor foi embora e eu não sei se vai voltar Meu coração tá sofrendo com saudade dela estar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Tô bebendo e estou fumando, já não sei me controlar Essa paixão perigosa, ela pode me matar Vou pedir pra ver o céu, pra ele me ajudar Por sua cor me leve agora, por lugar onde ela está Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Se ela não voltar pra mim, eu não sei o que será O meu bem, o que eu fiz pra você, pra você me abandonar Viver só eu não consigo, sem você não vou ficar Se eu errei peço o perdão, volta pra me perdoar Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Porro ação do Zeca Lunga Oh, galera apaixonada de todo o Brasil Seguro com o Zeca Lunga, viu? Quero mandar o meu amor especial pra toda a turma Que tava com as regiões de Goiás aqui labrar Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Volta pra casa, meu amor vem nos mim Volta pra casa, meu amor vem nos mim Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Ficar distante é tão ruim Ficar distante é tão ruim É muito triste o homem me ver sozinho É muito triste o homem me ver sozinho Eu não suporto essa solidão sem fim Eu tô chorando, eu tô sim Eu tô chorando, eu tô sim Vem com meus braços que eu ainda tô facinho Vem com meus braços que eu ainda tô facinho Volta pra casa, meu amor vem nos mim Volta pra casa, meu amor vem nos mim Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Volta pra casa, meu amor vem nos mim Volta pra casa, meu amor vem nos mim Volta pra casa, meu amor vem nos mim É meu sucesso É meu sucesso, galera chega pra casa Na batida do teclado, quero ver que é um balanção É alegria, moçada, é só emoção Com o talento da canuna que anima o povão A gente quer a costura A gente quer a postura Acosta, você quer a população A gente quer a postura A gente quer a postura A gente quer a postura O-Fход, éferninha, foda-se É meu sucesso, galera chega pra casa Na batida do teclado, quero ver que é um balanção É alegria, moçada, é só emoção Com o talento da canuna que anima o povão Toca forró, toca modão, o portão Que é que é bom, essa nação que lavora Basta do meu forrózão É meu processo, galera chega pra cá Na batida do teclado, quero ir ao balançar É alegria, moçada, só emoção Com talentos é cada um que anima o povo Forrózão do Zeca Lunga Distante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho paz Outras mulheres que estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não tem o nosso amor É um dilema porque amamos demais Outros carinho não me interessa Amor de outra não se satisfaz Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Mas hoje em dia seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala no celular Música O forte a mala no carrão é confortado Grande conforto não pereço, meu amor Todo macio e teu ar condicionado Pra distrair o lindo televisor Um toca-fita com o som apaixonado Tem tudo isso além do peito que eu te dou Lá bem distante vamos viver sossegado Acabaremos com a nossa dor Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Mas hoje em dia seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala no celular Música Porrozão do Zeca Lunga Música A menina que eu julgava de viver só para mim E pra ela eu dediquei com tanto amor e carinho Não pensava nunca, nunca dela me deixar aqui sozinho Música Onde eu vi outro a seu lado Juntinho de braço baixo No coração eu vou te abrir Música Quando eu vi ela com o outro Senti o mundo acabar Meu coração disparou Fiquei surpreso e no ar Meus olhos inteirão d'água fazendo o posto em meu olhar O meu corpo foi tremendo Minha vista escurecendo Fui obrigada a chorar Música Música A partir daquele instante A partir daquele instante Minha alegria pisou O paixão não é doida Foi o que me acompanhou Onde preso desse alguém Eu juro que o Deus me alucinou Música Oh, 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 que toque sacanou E também triste chorando Por esse ou esse amor Porrozão do Zeca Lunga Ô, cara apaixonado, segura com o Zeca Lunga Seu primeiro sucesso se espalhando por outro mundão Aguenta, coração, que é só ladrão Namorei uma garota que ela é bonita sim Mas ela foi embora procurando outro caminho Eu fiquei apaixonado, chorando aqui sozinho É triste, meu Deus, não é viver assim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu arrumo um pai de santo pra ele dar um beijinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar o seu carinho Ô, galera apaixonada Vai o meu abraço especial pra todos meus amigos Ela partiu, foi embora, não se despediu de mim Eu fiquei abandonado, sofrendo aqui sozinho Vou pedir pra Jesus Cristo, pra ele ter dó de mim Me vale Nossa Senhora, mande essa mulher pra mim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu arrumo um pai de santo pra ele dar um beijinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar o seu carinho Quando ela foi embora por esse mundão sem fim Eu fiquei desesperado, triste sem o seu carinho Me vale Nossa Senhora, não deixe eu sofrer assim Quando ela vai voltar, vai, vai sim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu arrumo um pai de santo pra ele dar um beijinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar o seu carinho Porrozão do Zeca Lunga Senhora, você pra mim é o mesmo Essa música é minha folia É a minha composição pra vocês, moleque Vamos, Lilo Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, levantou o pó Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, levantou o pó Vou cantar samba, vou tocar fora o ador E a Zeca Lunga, galera, o somor Vou tocar samba, vou cantar fora o ador E a Zeca Lunga, galera, o somor Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, levantou o pó Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, levantou o pó A mulher é da dança, a mulher é da costa A mulher é da sanha, só toma no boró A mulher é da dança, a mulher é da costa Tocada do teclado, salão, levantou o pó Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão, levantou o pó Dança a galera, requebra no salão A morena tá dançando e balançando o bobozão Balança a morena, requebra no salão A morena tá dançando e balançando o bobozão Eu vou tapar o meu sucesso, cantar o meu pó Bancada do teclado, o salão levantou o pó Eu vou tapar o meu sucesso, cantar o meu pó Bancada do teclado, o salão levantou o pó Porrozão do Zeca Lunga Bancada do teclado, o salão levantou o pó Descobriu que a menhosa pode fabricar cerveja Os Calunga quilombola, foi uma nação que Deus fez Trabalha desesperado, pra cumprir os seus defeitos Olha o nosso governo, ajuda a nós ter a ver Morar na nossa é uma beleza Nosso Calunga trabalha, planta cor da natureza Descobriu que a menhosa pode fabricar cerveja A cerveja da menhosa já está na praça Ficou famosa, quase de graça Vamos tomar a cerveja, dá um fora na cachaça Cachaça é ruim, é perigosa Pode até matar a gente, uma doença da cirrosa Cachaça é ruim, cachaça massa Eu vou tomar a cerveja, eu não quero mais cachaça A cerveja da menhosa já está na praça Ficou famosa, quase de graça Vamos tomar a cerveja, dá um fora na cachaça Morar na nossa é uma beleza Nosso Calunga trabalha, planta cor da natureza Descobriu que a menhosa pode fabricar cerveja Morar na nossa é uma beleza Morena, seu brinco cair Deixa que eu ponho pra você Morena, seu brinco cair Deixa que eu ponho pra você E é ovo e prata bem pura Morena, você é uma linda segura E é ovo e prata bem pura Morena, você é uma linda segura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho, vem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho, vem alto, morena Que eu não consigo alcançar Se o dia do galho cair No chão não irá desmalhar No chão não irá desmalhar No chão não irá desmalhar Cai em meus braços Cai em meus braços, morena Só para me controlar Cai em meus braços, morena Só para me controlar Morena, você é uma flor Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho, vem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho, vem alto, morena Que eu não consigo alcançar Oh, oh, sando, seca a lunga Oh, oh, sando, seca a lunga Rosa branca, perfumosa, cai, sereno, cai Tá se perdendo o lugar, cai, sereno, cai Meus olhos molhando e frango, cai, sereno, cai Vamos ter o olho do palco, cai, sereno, cai Vem tanto sem que trabalho, cai, 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 sereno, cai Se eu te desse certeza, cai, sereno, cai Que você me queira bem, cai, sereno, cai Cairia em seus braços, cai, sereno, cai Vamos sereno também, cai, sereno, cai Vamos amar, amar ninguém, cai, 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 sereno, cai Se eu te desse certeza, cai, sereno, cai Que eu ganhava seu amor, cai, sereno, cai Cairia em seus braços, cai, sereno, cai Vamos sereno na flor, cai, sereno, cai Aliviava minha dor, cai, 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 sereno, cai Amor que não tem firmeza, cai, sereno, cai Amor que não tem firmeza, cai, sereno, cai É uma rosa sem tercum, cai, sereno, cai Amar um e amar outro, cai, sereno, cai Eu já sei o seu futuro, cai, sereno, cai Almas que tem o seu, cai, 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 sereno, cai O Rosão do Zeca Lunga O meu peito é de aço, meu coração é de fama Se eu não passar com a mineira, eu amo o que vem Eu caso com a Goiânia, segura, fiel de fama Depois que ela foi embora, minha vida é sofrer Minha saudade é demais, não consigo te acertei Estou na cama, não durmo, vejo o dia mais tê Olhando o seu retrato aí, eu choro sem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Oh, galera apaixonado Quero mandar o meu amor especial Com meu grande amigo, moleque, me avisar Aquele braço, garoto Depois que ela gostou, minha vida é beber Se você põe no teto, já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te esquecer Já não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Depois que ela gostou, minha vida é beber Se você põe no teto, já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Estou apaixonado, estou desesperado Vem pra mim, meu bem querer Porrozão do Zeca Lunga Onde está você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Onde está você? Que eu não consigo te ver É uma loucura Ela me abraça e me veja toda hora Me deixa maluco, louco da bola Cheiro gostoso, é o da Gabriela Tocha morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou ganhando nela Tô apaixonado, chorando por ela Queiro gostoso, é o da Gabriela Rocha morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Cheiro gostoso, é o da Gabriela Tocha morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou ganhando nela Tô apaixonado, chorando por ela Queiro gostoso, é o da Gabriela Rocha morena, cor de canela Queiro gostoso, é o da Gabriela Rocha morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Porrozão do Zeca Lunga Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu estou dançando no bailão Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente eu gosto do salão Parem de transar com ela Parem de transar com ela Todo mundo sabe disso Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente eu gosto do salão Parei de transar com ela Todo mundo sabe disso Aonde é que está morando a solidão? Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela é filha de tabela e eu da saia no bailão Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente, eu volto no salão Forrozão do Zé Calunga Ô Brasil, segura pro Zé Calunga Seu segundo sucesso, volume 2 Minha namorada disse que vai embora Ó que surpresa que me apavora Tenha compaixão, por favor, não vai agora Se você for, tem que o Zé Caluchora Tenha compaixão, por favor, não vai agora Se você for, tem que o meu Zé Caluchora Quando ela disse que vai para o fim Falei pra ela que assim não dá Sem você comigo, minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Sem você comigo, minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Menina, deixa aqui besteira Ela te quer e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Te amo tanto, quero te falar A situação para mim não dá Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Menina, deixa de besteira Eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Quando ela disse que vai partir Falei pra ela que assim não dá Vem, voltei comigo, minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Vem, voltei comigo, minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Menina, deixa aqui besteira Eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Te amo tanto, quero te falar A situação para mim não dá Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Volte correndo, caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Menina, deixa de besteira Eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Você é linda, muito carinhosa É minha deusa, minha companheira Forrozão do Zeca Lunga Eu vou cantar, eu vou tocar forró O salão tá apertado, quero ver levanta o pó Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando amanhecer o dia Quero ver toda a galera molha de suor Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando amanhecer o dia Quero ver toda a galera molha de suor Chega a moçada pra dançar o forró Nós toca choque, nós toca fora o botão Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó A mulherada gosta de dançar A mulherada gosta de dançar A noite toda até o sol raiar A mulherada gosta de dançar A noite toda até o sol raiar Tá bom demais o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Tá bom demais o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Eu vou cantar, eu vou soltar a forró O salão tá apertado, quero ver, levanta o pó Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando amanhecer o dia Quero ver toda a galera molha de suor Vamos tomar cachaça pra molhar o sozor Quando amanhecer o dia Quero ver toda a galera molha de suor Chega a moçada pra dançar o forró Nós toca choque, nós toca fora o botão Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó Nossa cultura não tem coisa melhor No bailão do Zeca Lunga pode arrochar o nó A mulherada gosta de dançar A noite toda até o sol raiar A mulherada gosta de dançar A noite toda até o sol raiar Tá bom demais o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Tá bom demais o forró vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Ó Rosão do Zeca Lunga Hoje o bicho pega mas eu vou lá Na sua casa eu quero enxergar Hoje o bicho pega mas eu vou lá Na sua casa eu quero enxergar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar Vem aqui menina linda eu quero enxergar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar Vem aqui menina linda eu quero enxergar Essa menina é um avião Essa garota vem de Cuiabá Ela é bonita e muito chamosa Eu tenho medo de me apaixonar Ela é bonita e muito chamosa Eu tenho medo de me apaixonar Hoje o bicho pega mas eu vou lá É sua casa eu quero enxergar Hoje o bicho pega mas eu vou lá É sua casa eu quero enxergar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar Vem aqui menina linda eu quero te amar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar Vem aqui menina linda eu quero te amar Boca bonita vem me namorar Pois minha vida vem me clarear Boca bonita vem me namorar Pois minha vida vem me clarear Quero dar beijinho nessa tua boca Comer o sabatão, sentir o seu calor Quero dar beijinho nessa tua boca Comer o sabatão, sentir o seu calor Hoje o bicho pega, mas eu vou lá Na sua casa eu quero chegar Hoje o bicho pega, mas eu vou lá Na sua casa eu quero chegar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar É aqui menina linda, eu quero te amar Hoje eu tô louquinho pra te abraçar É aqui menina linda, eu quero te amar Essa menina, ela é muito fofinha Essa garota, ela vai ser muito fofinha Eu tô no ponto, eu tô no ar Hoje a gira e foca a pia E agora vai fumar Eu tô no ponto, eu tô no clima Hoje a gira e foca a pia Mas eu pego essa menina Venha, venha, fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Eu tô na velha, batalho tá na minha Venha, venha, meu fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Eu tô na velha, menina tá na minha Venha, venha, fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, fofinha Eu tô na velha, batalho tá na minha Ô mulher, segura que eu estou apaixonado Essa menina, ela é muito fofinha Essa garota, ela vai ser minha Eu tô no ponto, eu tô no ar Hoje a gira e porta a pia E a cobra vai fumar Eu tô no ponto, eu tô no clima Hoje a gira e porta a pia Mas eu pego essa menina Venha, venha, fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Tanta na vela e a gostela tá na minha Venha, venha, fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Tanta na vela e a menina tá na minha Venha, venha, fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, fofinha Tanta na vela e a gostela tá na minha Porrozão do Zeca Lunga Ela é bonitinha, é muito bela É uma gracinha, tô pensando nela Ela é bonitinha, é muito bela É uma gracinha, tô querendo ela Tô apaixonado, tô louco por ela Eu preciso de um amor, vou casar com essa gãozela Ela é bonitinha, é muito bela É uma gracinha, tô pensando nela Ela é bonitinha, é muito bela É uma gracinha, tô querendo ela Ô moçada, se bora balançar com o Zeca Lunga do Forró Já estou disposto, já falei com o pai dela Já comprei nossa aliança, coloquei no dedo dela E ela me deu uma chance, eu sei que vou morar com ela Ela é bonitinha, é muito bela É uma gracinha, tô pensando nela Ela é bonitinha, é muito bela É uma gracinha, tô querendo ela Ô mulher, aceita o som da minha viola apaixonada Ela é bonitinha, é muito bela É uma gracinha, tô pensando nela Ela é bonitinha, é muito bela É uma gracinha, tô querendo ela Vem cá menina, vem pra dançar Um lambadão que o Zeca Lunga vai tocar Vem cá menina, vem pra dançar Do mexe, 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 sei que você vai gostar Vem cá menina, vem pra dançar Do mexe, 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 sei que você vai gostar Vem cá menina, vem pra dançar No lambadão que o Zeca Lunga vai tocar Vem cá menina, vem pra dançar Sobe pra cima, desce pra baixo Vem embolando com a saia de curto baixo Sobe pra dançar Sobe pra baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem embolando com a saia de curto baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem embolando com a saia de curto baixo Vem embolando com a saia de curto baixo Vem cá menina, vem pra dançar No lambadão que o Zeca Lunga vai tocar Vem cá menina, vem pra dançar No lambadão que o Zeca Lunga vai tocar Joga pra lá Joga pra cá No mexe, mexe, sei que você vai gostar Joga pra lá Joga pra cá No mexe, mexe, sei que você vai gostar Sobe pra cima, desce pra baixo Vem embolando com a saia de curto baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem embolando com a saia de curto baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem embolando com a saia de curto baixo Sobe pra cima, desce pra baixo Vem embolando com a saia de curto 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 baixo A moça pra ser bonita, fala meu roi, banhão Não preciso da pintura, fala meu roi, banhão Capéu preto na cabeça, fala meu roi, banhão E uma fita na pintura, fala meu roi, banhão Eu subi naquela terra, fala meu roi, banhão Rolei pedaço capim, fala meu roi, banhão A saudade matadeira, fala meu roi, banhão Rolou por cima de mim, fala meu roi, banhão Rolei balançou, 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 parou no ar Olha que listão de pinga, todo mundo quer tomar Rolei balançou, balançou, na cabeça da mulher Quem não dança, quem não toma Rolei por que não quer? Rolei balançou, 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 parou no ar Passa de uma pra outra, cuida pra não quebrar Rolei balançou, balançou, balançou na sua cabeça Quem não dança, quem não toma? Rolei por que não? Rolei balançou, balançou Não deixar cair no chão, que a pinga 51 derruba com a quietinha Rolei balançou, balançou, cuida pra não cair Eu vivi da tua pinga, eu te lê, ninguém não viu Rolei balançou, 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 parou no ar Olha que listão de pinga, todo mundo quer tomar Rolei balançou, balançou, balançou na sua cabeça Quem não dança, quem não toma? Rolei por que é um bicho? Rolei balançou, balançou na cabeça da fiota Quem não dança, quem não toma? Rolei por que é um bicho? Rolei balançou, 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 parou no ar Olha que 51, todo mundo quer tomar Sussa, cultura com Zeca Lunga Eu saí da minha terra, tô cantando aqui agora Eu quero agradecer, meu Deus e Nossa Senhora Eu vou, sabia, sabia, eu vou Você vai, mas eu vou, eu vou, sabia, sabia, eu vou Glória a Deus aqui na terra, glória a Deus nas alturas Glória a Senhor Jesus Cristo, Pai de todas as criaturas Eu vou, sabia, sabia, eu vou Você vai, mas eu vou, eu vou, sabia, sabia, eu vou Minha mãe, nossa senhora Quer diriz meus pensamentos Vai me der felicidade, eu quero forçar talento Eu vou, sabia, sabia, eu vou Você vai, mas eu vou, eu vou, sabia, sabia, eu vou Eu vou, sabia, sabia, eu vou Olha a barba do bote, olha a barba do bote, olha a barba do bote Olha a barba do bote, olha a barba do bote, olha a barba do bote Cabitinho de robo, be 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 ro Olha a barba do bode 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 Lea lo le 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 Lea lo le le Officer Mauro! Mulherada do Von Disla Se bora a dançar Curso a cruz é C'a lâstando to fom Horro Uh Se bora a rota ouch Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.